E aí loucos por carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Bora pra mais um vídeo? Vamos então! Acabei de terminar aqui um teste de consumo pro canal Top Speed, exatamente, tá com o Peugeotão aqui Vou mostrar um pouquinho dele pra vocês, um pouquinho das impressões, aproveitando que tá de noite Clima agradável, dá pra mostrar tranquilamente, ok? Vamos então mostrar alguns detalhezinhos que eu notei sobre o carro e tudo mais A média de consumo já adianta pra vocês, muito boa Se você não viu ainda, farol alto automático, de LED, então ele identifica, se tiver vindo um carro na sua direção Ele tira o farol, se não tiver, ele acende pra cima pra você enxergar o máximo possível E ele já ilumina super bem Mas vamos lá que eu quero mostrar em detalhes pra vocês, afinal é um carro diferente, um carro que é de imprensa, ok? Não é meu Então eu quero mostrar pra vocês aí, aproveitando esse pequeno trecho que eu peguei aqui Bem bacana, um carrinho super agradável de dirigir Um carrinho que não é a intenção dele ser um carro de viagens longas, muito menos, obviamente Porém, é um carro que tem suas qualidades e também tem suas penalidades, beleza? Vamos parar aqui num lugarzinho aqui pra gente trocar uma ideia, mostrar o carro e tudo mais E eu acredito que vocês vão gostar, beleza pessoal? Acredito que vocês vão gostar aí Já adianto, ele fez uma média muito boa, eu havia falado de 17,2 km por litro Pessoal, pensa, um motor que não é moderno, um motor recebeu essas modernizações, óbvio né? Não é um motor mesmo de anos atrás Porém, é um motor que mesmo assim se apresentou muito bem Mas falta força, né? Aquela história É um motor que ele só se apresenta em alta Ele exige mais giros pra poder vir torque, né? Que é o que faz o carro se puxar na estrada mesmo, tá pessoal? Esse é o principal detalhe dele, tá? Mas, acontece Espero só que a Peugeot traga aí realmente o modelo turbo daqui a um tempo Eu acho que, poxa, seria muito interessante Mas aí tem suas qualidades, como eu falei Deixa eu estacionar aqui E a gente já bate aquele papo bacana, beleza? Deixa eu... Vou colocar aqui perto do posto aqui Que eu acho que é melhor, né? Aqui perto do posto Tá lindinho vindo Eu fui pra lá, voltei pra cá Meu Deus do céu, cara Eu não devia ter feito isso, mas tudo bem Ele é um carro Cara, o volante dele é muito leve, cara Bem tranquilinho de guiar Bom, vamos lá? Quero mostrar pra vocês aqui Peugeotzinho Deixa eu colocar aqui o microfone E tirar vocês aí do teto, beleza? Esse é o 208 Chave dele é de presença Você não precisa nem, basicamente, fazer nada É só chegar perto que ele destranca Ou sair de perto que ele tranca Lanterna full LED Cara, ilumina muito, muito mesmo Tem agora aqui toda essa assinatura 208 Modelo Griff mais completo 2021 Aro 16 Tem esses retrovisores Black Piano De fábrica Uma pena que vem com o tambor atrás Pelo valor já poderia ter vindo um disco Tem aqui o aerofoliozinho Em preto piano Ou seja, nesse caso, né? O preto destaca muito bem no branco Essa cor ficou muito bonita Aperolizada Aqui atrás também o detalhe Que é escrito Peugeot Que vocês não vão provavelmente conseguir ver Mas Black Piano E essas lanternas não são de LED Nem é de placa Porta-malinhas aí de 265 litros Bem acabado, tá? Aqui Porém aqui, ó Parece muita lata Acredito eu que poderia ter sido Um pouco melhor acabado também Sensores de estacionamento traseiro Aqui nas portas A gente tem, né? Tudo iluminadinho Com LED Aqui, mas falta muita iluminação dentro Não tem nada aqui dentro Iluminando nem atrás E na frente aquela luz apenas É bem pouca luz Espaço traseiro dele Até ok Pessoal, detalhes, detalhes Vai lá no canal Top Speed E acessa lá Porque eu falei bastante detalhe dele lá Tá bom? Acabamento da porta Não é O traseiro não é igual da dianteira Aqui é tudo plástico duro Aqui nesse aqui Pelo menos tem essa parte Que é acolchoada Tem todos os controles Não rebate retrovisor É um pecado também Bancos aqui de suede, tá? Tem esse banco parecido com o do da S3 Muito bacana Modo eco Modo esporte Assistência de faixa Como desligar ela também Se você não viu detalhes Vai lá no canal Top Speed Eu testei esse sistema Pra ver se realmente funciona Farol automático, né? Auto automático Então ele acende ali Auto automático Ó Realmente funciona muito bem Direção elétrica O novo iCockpit 3D Tá na função que eu gosto pra mim Ó Vou jogar pra baixo Pessoal 2 Você coloca o perfil 2 Ele altera tudo ali, ó Agora Visores Esse é uma das funções mais legais também, ó Mostra ali, ó Contra a gira, ó Joguei mais uma pra baixo Condução Ele vai mostrar o carrinho dentro da faixa Vai te mostrar Quando a gente estiver lendo as faixas Ele vai ficar verde, tá? Mínimo Ele deixa bem simplista, tá? Isso é bem legal também Então ele deixa a temperatura Que é bem raro hoje em dia nos casos Isso é um ponto positivo E bem legal Então é, cara Bem intuitivo, assim, né? Mexe tudo pelo esse botãozinho Controles no volante Aquele famoso piloto automático Da Peugeot Que fica aqui atrás Citroën Aqui tem atalhos, tá? Esse carro não tem onde você mexer no ar-condicionado Você clica aqui no atalho Ele aparece na tela E você mexe tudo por aqui É de uma zona apenas É uma pena Poderia ser de duas zonas Igual do 208 antigo Se eu não me engano Que era de duas zonas Aqui recirculação Ar-condicionado máximo Toda parte, né? De desembaçador Tranca, destranca Pisca-alerta Bem bacana também Tem Android Android alto Você clica aqui É bem rápido Rádio Toda parte de aplicativos Android alto Apple CarPlay Então bem fácil de mexer Tem um soft touch Que nesse imitação de carbono Na porta não é Na porta é duro Tem a minha assim mesma Mas é duro Bem bacana Start-stop Que eu falei Pra colocar o piloto automático O piloto automático não Perdão Computador de bordo Você clica aqui Ele aparece na tela lá Aparece ele na tela A gente fez aí Agora tá 16.3 Porque eu parei o carro aqui Mas fez 17.2 Na cidade Tava na média de 14 Pessoal Andando tranquilo E com um pouquinho mais De trânsito aí Na média de 11 Então tá muito bom Mesmo assim na gasolina Limpador automático Retrovisor não é fotocrômico Um pecado também Deveria vir fotocrômico Não tem iluminação aqui Essa tela aqui Tem um touch espetacular Câmbio de 6 velocidades Com indicador aqui Aqui é bem bacana Porque aqui é um porta Smartphone Você coloca aqui E tem carregador por indução Aqui é apenas um USB De carregamento E aqui é pra espelhamento Aqui dentro Porta luvas Não é iluminado Poderia ser também Espaço mediano Sistema de som Desse carro espetacular Sistema de som Muito bom Qualidade Isso aí eu tenho que dar Um crédito muito bom mesmo Teto panorâmico Fechamento manual Com a mão Poderia ser também elétrico Pelo valor do carro É apenas uma opinião minha Mas é isso Um carro Bem divertido Um carro que Ele tem muito mais carro Do que motor Eu diria pra vocês Que falta Falta motor É muito carro Pra pouco motor Então aqui o motor Conhecido Já é 1.6 Ele tem 118 cavalos Do etanol E 115 na gasolina E tem 15.5 kg de torque No etanol E 15.4 na gasolina Não muda muito o torque Pros dois Mas é um motor conhecido É um motor com manutenção Muito barata É um motor que Pode oferecer bastante Facilidade na manutenção E nas posteriores Manutenções E cara A suspensão desse carro Foi um ponto muito forte Pessoal A suspensão desse carro É um espetáculo Ficou muito mais Muito mais macia mesmo E robusta Você não sente mais Aqueles ruídos Daqueles Peugeots E Citroëns mais antigos Houve uma evolução Muito boa de construção Agora quanto a durabilidade Eu já não sei A gente vai ter que Testar a longo prazo Esse carro tinha 700 km Quando eu peguei Já está com 1.334 Rodei bastante Em 3, 4 dias Isso é bem legal Eu pude conhecer bastante Os sistemas do carro E detalhes E tudo mais Que você vai me perguntar Ah Gustavo E aí Corre lá no Top Speed Pessoal Corre no Top Speed Que eu estou fazendo vídeo lá Tá bom O vídeo é lá no canal Top Speed Vai ter eu andando com o carro Cidade Andando na estrada Gostando várias funções Do carro Isso é bem legal E obviamente Aqui no meu canal Depois você vai acompanhar Eu devolvendo o carro Lá na PSA Aqui eu estou fazendo Meio que os Offs aqui Os backstages aqui Por trás das câmeras Tá bom É isso daí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Deixa o like lá no canal Top Speed Também Curte lá Se inscreve no canal também Vamos dar essa força Para a gente conseguir fazer Mais avaliações Assim Pegar mais carros emprestados Para poder pessoal Falar pontos positivos Negativos Da minha real opinião Também né Como eu critiquei muitos pontos Obviamente de melhoria Eu também coloquei Bastante pontos Que evoluiu muito Assim Mas muito mesmo Da água para o vinho Ah esqueci de falar O console central aqui Tem dois porta-objetos Dois porta-copos Um porta-objetos Apenas um porta-braço Aqui apoio de braço Poderia ter para o passageiro também Isso é um pecado Tem um ajuste de altura Aqui dele Mas é isso É bastante item É bem legal o carro Mas tem alguns detalhezinhos Que poderia melhorar realmente Tá bom Muito obrigado você Que acompanhou o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve aí no canal E dá essa força Para a gente continuar avaliando Os carros de imprensa Beleza Muito bacana Primeira experiência que eu tenho Espero que seja a primeira de muitas Tá bom Até o próximo vídeo Ah outra O carro tem controle de estabilidade Tração e seis airbags Isso é padrão Nesses carros hoje em dia Tá bom Falou Até o próximo vídeo Valeu